Fala galera, tô aqui, um dinheiro destruído, mas cansado pra falar o mínimo Ontem eu dormi mais ou menos umas três da manhã, acordei às sete Eu tô aqui no elevador da Mar, não sei se vocês conseguem reconhecer sozinho Por enquanto ela pediu pra eu ir lá comprar água e limão pra botar no frango E eu tô indo né, cara, morrer de sono Aí espero ser rápido, beber água e voltar pra cama Bom, daqui a pouco eu volto e até mais Fala galera, tava dormindo lá, até agora, quer dizer, até agora não, porque eu peguei um antes né Ah, tô cansado, preciso tomar um banho, tô realmente sede, vou chegar no quarto Vou ter que arrumar as coisas que eu vou me mudar hoje, vou pro quarto novo, vou gravar pra vocês, relax O Guiana, acho que vocês já conhecem, não sei se você se lembrou do nome, mas enfim Vai ser manufregado de quarto Tô meio preocupado porque o pessoal falou que ele ronca Vamos ver né, daqui a pouco vai começar um novo programa, tem gente chegando aí nova Isso é legal É, porra, tô chateado, não é pra ir embora, mas eu vou levar lá no aeroporto Vai ser um momento bem emocional, é essa a palavra, acho que eu não vou gravar na hora né Mas, vamos ver, às vezes é sorte e eu vou atualizando, vou gravando pra vocês o que eu vou fazer hoje, valeu Fala galera, é, enfim, tô cansadão aqui, tomei meu banho, mas acho que se pode eu ter que tomar outro banho mais tarde Morrendo de fome E eu tô numa correria aqui, vapt-vapt, de um prato pro outro porque, é, tô fazendo mudança, vou morar no prato de nove agora, não mais no seis Porque eu não sei, não queria mudar, mas o apartamento que eu tô agora né, nem é tão ruim assim, eu gostei, achei que ia ser bem pior Tô quase acabando agora, vou mostrar o apartamento novo pra vocês quando chegar, claro E vou mostrar pra vocês como é que tá, como tá o meu vazio Cara, fui de uma era, tô falando aqui com a mãe agora, tipo, ela não tá aqui presente né, mas ela tá mandando mensagem Tá triste, tal, que vai embora, tá vendo meu quarto vazio, uma tristeza mesmo Bom, daqui a pouco eu volto pra gravar as coisas pro pessoal, tô aqui no meu quarto novo, vou virar aqui a câmera pra vocês agora Quer dizer, enfim, vocês vão ver E, digam só o que vocês acham, tipo, ainda tá tudo bagunçado, eu vou arrumar mais e depois vou gravar de novo Mas, exprime as impressões, mas também vou mandar a sede pra você, separado, porque você quer ver o quarto, então, olha aí Não consegui gravar direito né, enfim Isso aqui é minha cama Tá com um monte de coisa em cima, é o único lugar que tem uma tomada perto da cama, cara, que bizarro Olha, esse quarto, é tipo, eu gostei dele, tudo bem, mas quem fez ele é um retardado, porque A tomada é em cima da geladeira, tem uma tomada do lado de lavar prato, não tem tomada perto dos... É... das camas Olha só onde tem tomada Aqui no meio, tipo, essa aqui é a porta pra ir embora E aqui é a porta do prédio banheiro O chuveiro parece legal Enfim, é isso Cara, que porra Daqui a pouco quando eu acabar daqui de arrumar eu volto Ai meu Deus Fala galera Puta que pariu, cara, nunca imaginei que seria tão difícil lavar a porra de um... sei lá, aquela panela, sabe? Não, não é panela, é outra que eu uso pra fritar os trecos Tipo, o que fica em baixo... não é um forno, mas... eu não sei qual o nome Cara, que saco, agora tô indo lá pegar com a minha amiga um... sei lá, um treco pra limpar Me matem Depois disso ainda vou ter que limpar o quarto E eu quero comer, meu Deus Cacete, eu queria comer Valeu gente Fala galera Caramba Acabei de acordar de uma soneca Foi bom, mas... sabe quando você acorda depois de dormir e tá cansado? Enfim, agora é o que aconteceu comigo Gostei do meu quarto, afinal de contas já acabei de arrumar Cara, meu amigo falou que talvez a gente tenha que se mudar de novo Nem fudendo Vou rodar baiana aqui se alguém fala alguma coisa do gênero Enfim São onze e meia Então Já tá dormindo porque eu vou ter que acordar cedo pra levar a mãe no aeroporto Ai meu Deus, que tristeza E... Então vai ser o seguinte Porque... Eu tô só saindo que eu tenho que limpar O meu forno Que eu ainda não acabei de limpar, eu esqueci Que eu tava dormindo né Vocês não tão vendo nada, desculpa E... Eu ainda tenho que postar o vídeo de ontem É... Eu sei que vocês notaram que não teve nada Desculpa Ai é... E ainda tenho que acabar de limpar meu quarto também A lua cheia está maravilhosa Enfim É... Até mais Até amanhã Que vai ser um vídeo triste Tchau